Olá, amores! Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Hoje eu venho com o seguinte tema. Por que ele ou ela ainda não voltou? Todas as cartas que vocês veem, todos os vídeos que vocês estão vendo, está falando que essa pessoa está voltando. Por que desta demora? O que está acontecendo? Vamos ver hoje? Se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificação, deixem um gostei para mim, para o crescimento do nosso canal, tá? E vamos ver hoje por que esta pessoa não voltou ainda para a vida de vocês. Deixem aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo, o que vocês querem de tema. Esse foi um tema mandado por uma inscrita, tá? E comentem aí para mim, tá? O que vocês querem que eu faça, se vocês querem que uma live, tá? Digam para mim o que vocês querem que eu faça aqui no canal para vocês, tá? Porque esse canal não é para mim, é para vocês, tá? É um direcionamento e uma palavra da espiritualidade a vocês, tá bom? Hoje nós vamos começar com a vovó cigana, a drusa diametista e Santa Sara Kali com o cristal, pedra de cristal, tá? E aqui nós vamos pegar a energia da pessoa e vamos saber por que essa pessoa não voltou ainda. Vocês sabem que são muitas energias, o que caber com vocês, vocês guardam. O que não couber, vocês deixem essa pessoa para a espiritualidade, a espiritualidade toma conta, tá bom? Então, vamos lá meus amores, vocês quiserem dar uma pausa para escolher os montinhos, porque eu já vou começar com a drusa diametista, vovó cigana. Hoje eu vou dar um recadinho também do baúzinho, tá? Para vocês. Opa, tchau, oriô, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Peço licença agora, anjo da guarda, de todos os consulentes que estão me assistindo, os inscritos e não inscritos, gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade por esse direcionamento e esta palavra. Peço permissão também às minhas mentoras, Maria Rosa e Maria Navalha, para esse direcionamento. Vamos lá, pedra diametista, por que essa pessoa ainda não voltou? Vamos saber? Opa, tchau, oriô, as cartas estão virando. Opa, tchau, oriô, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé, ó. É assim mesmo, mas vamos lá. Opa, tchau, oriô, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Estão querendo virar sozinha, ó. Salve. Vamos saber? Opa, tchau, oriô, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Opa, tchau, oriô. Opa, tchau, oriô, salve. Arriba meu povo. Vamos cortar mais uma vez. Já que agora não quis virar, vamos ver. Por que que essa pessoa não voltou ainda? Vamos tirar três energias para ela. Tá? E vamos saber o que que a vovó cigana vai falar. Minha vovó, por que que essa pessoa não voltou para mim ainda? Vamos ver. Opa, tchau, oriô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Se inscrevam no canal aí, aperte o sininho de notificação e deixe um gostei para mim, para o crescimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que estão precisando de uma palavra de direcionamento. Vamos ver agora. Boa sorte, boa leitura para vocês. Cristal, a drusa de ametista. Vamos lá? Espírito brincalhão. Essa pessoa não quer nada com nada, né? A repressão, mas sofre. E a não materialidade. Essa pessoa está brincando com a vida, né? Está deixando a vida, está deixando para lá, não quer saber, tá? Para ela, ela colocou um ponto final, tá? Na vida de vocês. Essa pessoa não quer voltar, tá? Ela não quer ter a materialidade de novo, tá? Ela não quer esse relacionamento de novo. Mas, ela sofre, tá? Ela sofre com a falta de vocês, tá? A Jade já está falando oi para vocês, dá uma olhada. Ela começou. Só eu começar o vídeo, ela começa. E ela não quer, ela não quer admitir, tá? Que ela tem o sentimento, tá? Então, ela não admitindo isso, ela quer viver a vida, tá? Ela acha que vai viver essa vida, né? Ela acha, acha. Vamos ver agora. Vamos ver o que a vovó cigana fala. Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. As nuvens. Olha o sol. Olha a carta do meio. O sol. Vou ser consulente, tá? Homem ou mulher, tá? Não importa o gênero. O livro. E a estrela. Bom, meus amores. Confirmou esse jogo com a energia dessa pessoa. Essa pessoa está em dúvida. A mente dela não sabe o que fazer, tá? Ela está numa confusão mental por vocês, ó. Ela não quer voltar atrás, tá? Não quer voltar atrás. Para ela, é como se tivesse terminado tudo, tá? Mas a espiritualidade já fala outra coisa, tá? A espiritualidade está trabalhando muito nessa pessoa para ela descobrir esses sentimentos que está oculto, tá? Esses sentimentos que ela não quer materializar, ó. Ela não quer materializar esses sentimentos, tá? Mas a espiritualidade vem aqui. Como saiu a carta do meio, o sol, o sol é a clareza. Dando clareza para esses pensamentos, esses sentimentos, tá? Por isso essa pessoa não voltou ainda para vocês, tá? Porque ela está em dúvida se ela volta para vocês ou se ela continua nessa vida de contatos, essa vida jogada ao vento, né? Essa pessoa está jogada ao vento, né? Mas pede muito para a espiritualidade, tá? Pedindo clareza para esse sentimento. Sabe por quê? Porque essa pessoa não quer materializar vocês. Ela não quer. Fala que chegou ao fim. Mas ela não consegue esquecer vocês, tá? Ela pensa em vocês 24 por 48. Vai dormir pensando em vocês. Ainda se bobear, ainda sonha com vocês, tá? Ela tem ainda essa esperança de querer voltar a falar com vocês. De voltar a ver vocês, tá? Mas é uma coisa oculta. Porque o coração dela diz uma coisa e a mente fala outra. Por isso que essa pessoa não voltou ainda para vocês. Porque ela não quer entender isso. Ela não quer entender isso. É uma pessoa teimosa, né? É uma pessoa teimosa. Ela prefere ficar sofrendo. Olha, uma vida estagnada, uma vida jogada ao vento, tá? Uma vida que... Uma vida sem futuro, tá? Essa pessoa não tem futuro porque ela está estagnada nos pensamentos dela. Ela acha que está fazendo certo, tá? Essa pessoa acha que ela está certa. É uma pessoa teimosa, né? É uma pessoa difícil de lidar. Tudo que fala para ela, tá? Ela ouve os outros, mas não ouve a vocês, tá? Ela é uma pessoa muito influenciada por outras pessoas. Ela segue os conselhos de outras pessoas, tá? Muita fofoca, muita intriga, muita briga, ó. Tá? Mas é uma pessoa que vive em confusão mental. É uma pessoa que vive com depressão. É uma pessoa que vive estagnada, tá? Justamente por não ter clareza desses sentimentos que ela tem por você. Tá? Um sentimento guardado e um sentimento escondido. Tá? Prefere ficar sofrendo. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar essa pessoa sofrer, né? Vai fazer o quê? Vamos aqui escolher uma... Uma orientação, tá? Do baúzinho. Vamos ver o quê que o baúzinho vai falar. Você quer uma previsão? Pois aqui vai. Vejo que tem um grande objetivo e que já está há tempos para realizá-lo. Não é verdade? Mas saiba que as ondas é aquela praia que continuam lá. E talvez seja tão importante quanto o seu objetivo. Relaxe e dê um tempo para a sua cabeça. Não adianta vocês ficarem pensando. Essa pessoa volta? Essa pessoa volta? Ficarem esperando uma mensagem dela? Tirem o foco dessa pessoa. Tá? Deixem para o espiritual tomar conta. Tá? É como as ondas do mar. Vai e vem. Vai e vem. Tirem o foco dessa pessoa. Faça bastante oponopono. Tá? Que vocês vão conseguir tirar o foco dessa pessoa. Tá bom? Então tá, meus amores. Pedra de A. Drusa de Ametista respondida. Tá? Essa pessoa não volta porque ela quer ficar lá com os contatinhos. Deixa ela lá, né? Pedra de Cristal. Vamos ver? Opchaurio. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa-fé. Se inscrevam no canal, meus amores. Apertem o sininho de notificação para subir o vídeo para vocês. Deixa um gostei para mim, para o crescimento do nosso canal. Para esse vídeo chegar para outras pessoas que precisam ouvir uma palavra. Um direcionamento. Gratidão à espiritualidade. Gratidão. Minha consulta continua a R$ 80,00. Tá? Uma hora de consulta. Qual a energia de vocês. É só me chamar pelo WhatsApp. Tá? Então, tem o Telegram também. Tá bom, amores? Deixem aí no comentário da onde vocês estão me sentindo. Como vocês estão. Da onde que vocês querem de tema. Opchaurio. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa-fé. Traga a energia dessa pessoa para a mesa, amores. Vamos ver por que ela não volta para você. Todas as cartas de tarot falam que ela volta. Por que ela ainda não voltou? Vocês devem assistir em outros canais também. Tá? E os outros canais falam a mesma coisa. Que essa pessoa está voltando. Mas vamos saber por que ela não voltou ainda. Opchaurio. Nós estamos no segundo montinho. Pedra de cristal. Opchaurio. Salve meu povo cigano. Fala minha santa Saracali. Opchaurio. Vamos ver agora o que que está acontecendo com essa pessoa. Vamos lá. Boa sorte para vocês. Boa leitura. Pedra de cristal. Montinho dois. Por que essa pessoa ainda não voltou? Vamos ver. Momento da colheita. Isolamento glacial. Essa pessoa fez alguma coisa de errado e está colhendo e está lá quieto. Sabe que está errado. Intensidade. Olha o que eu acabei de falar. O caixão. Caminhos. Consulentes. Vocês. Homem ou mulher. Não importa o gênero. Ratos. E sol. O que que eu acabei de falar para vocês? Essa pessoa se isolou. Tá? Essa pessoa se isolou. Está no canto dela. Está em silêncio. Está sozinha. Não quer saber de ninguém. Ela se isolou. Ela e o espiritual. Tá? Essa pessoa sabe. Sabe. Que fez muita coisa errada. Tá? E está no momento de colheita. Sabe que está colhendo o que plantou de errado. Por isso ela está nessa intensidade aqui entregando para o espiritual. Tá? Entregando para o universo. Entregando para as entidades. Tá? Ela pede muito para as entidades, para o espiritual, o universo responder para ela. O que fazer? Tá? Uma pessoa estagnada. Uma pessoa, ela pode estar doente emocionalmente. Tá? Uma pessoa que está com roubo de energia esgotada. Tá? Uma pessoa que está com problemas financeiros. Está com problema na saúde. Tá? Essa pessoa se isolou porque não aguenta mais. Ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais. Ela dividida nos caminhos dela. Tá? Ela não sabe para onde ir. Se ou fica com vocês. Ou fica com outra pessoa. Ou fica sozinho. Essa pessoa não sabe o que fazer. Tá? Ela dividida nos caminhos dela. E pedindo muita, muita clareza para o espiritual. Tá? A vontade dela realmente é vir e ter um início com vocês. Ter um recomeço. Tá? Mas ela em dúvida ainda. Por isso que essa pessoa não voltou para vocês. Essa pessoa está em cima do muro. Tá? Ela não sabe o que fazer. Então, ela está quietinha ali em cima do muro. Tá? Olha para um lado. Olha para o outro. Mas está ali. Estagnada. Parada. Tá? Está parada. Não quer ir para a direita. E não quer ir para a esquerda. Está ali no meio. Está quieta. Está parada. Pedindo muito, muito, muito para o espiritual. Tá? Mas essa pessoa pensa muito em vocês, consulentes. Em vocês. Não é rival. Não é nada. Ele pensa muito no amor que ele teve no passado. Tá? Mas um amor que já tem uma raiz ali dentro. Tá? Um amor que vocês podem ter ficado juntos. Podem ter sido casados. Tá? Ou morado juntos bastante tempo. Tipo, dois anos, três anos. Tá? Não é um amor de agora. Um rival de agora. Tá? É um amor antigo. Um amor estabilizado. Um amor de raiz. Tá? Um amor onde teve muito desgaste. Muita fofoca. Muita intriga. Pessoas familiares entrando no meio. Tá? E isso acabou desgastando esse relacionamento. Por isso que ele está assim. Se ele volta ou não. Justamente por causa desses desgastes que teve com você, consulente. Tá? Ele traiu demais vocês. Tá? Pode ser por contatos. Tá? Pela internet. Ou pode ser físico. Tá? Algumas outras pessoas. Você entendeu? Você foi um casamento desgastado. Um relacionamento desgastado. Por isso que ele está ali. Mas ele sabe que ele aprontou com vocês. E tá colhendo. Tá colhendo. É o que eu falo, né? Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Não adianta vocês quererem fazer alguma coisa. A espiritualidade sempre vai lá e coloca a mão. Uma pessoa que pode estar doente também. Tá? Ó. Doente também. Essa carta me remete também a baloaê. Tá? Essa carta me remete a baloaê. Essa pessoa pode estar doente também. Tá? Mas também não querendo se cuidar. Não está indo atrás. Tá? É uma pessoa que pensa muito no financeiro dela. Mas o financeiro dela, olha como tá. Tá? Não tem como. Olha como tá. Desgastado. Sem dinheiro. Uma vida estagnada. Uma vida doente emocionalmente. Doente no físico. Sem dinheiro. Estagnada. Parada. Desolada. Essa pessoa levanta. Se trabalha. Vai trabalhar. Volta pra casa. Fica no canto dela. Tá? Essa pessoa pode ter, assim, outros contatos. Tá? Mas por ter. Tá? Pela internet. Mas eu não vejo ela tendo contato físico com ninguém. Tá? Porque mesmo assim o espiritual também não vai deixar. E se tiver o espiritual vai tirar. Tá bom, meus amores? Montinho 2 respondido. Vamos pro conselho do baúzinho. Da madame. Lava era. Baúzinho mágico. Não pense mais em amores passados. Olha isso aqui. Ai, Jesus. Quando a espiritualidade fala, fala. Não tem jeito. Não tem como. Vamos lá, vai. Não pense mais em amores passados. Tenha apenas suas boas recordações. Tudo isso já passou. Aproveite o que tem agora. E faça tudo aquilo que desejar. É isso aí, amores. Amor próprio. Pensem em vocês. Deixa essa pessoa que o espiritual vai tomar conta dela. Tá? Porque ela tá num momento de colheita. Por isso que essa pessoa não voltou ainda pra vocês. Mas não parem a vida de vocês por causa dela. Tá? Deixa ela lá. Deixa ela no passado. Pense agora. Daqui pra frente. Amores novos. Coisas novas. Ciclos novos. Entra em 2022 com o pé direito. Tá? E bola pra frente, meus amores. O amor próprio. Pense em vocês. Tá? O tchau, liô. Gratidão. Gratidão à espiritualidade. Quando eles querem, eles vêm e falam, né? Montinho, dois, respondido. Montinho, um, drusa de ametista. Por que ele ainda não voltou? Porque ele está brincando com a vida. Quer ter outros contatos. Segundo Montinho, por que ele não voltou? Porque ele está num momento da colheita com a espiritualidade. Amores, digo uma coisa pra vocês. Se vocês querem esperar esse amor do passado, vocês têm o livre-arbítrio. Tá? Vocês esperam ele e deixa ele se decidir se volta ou não. Agora, se vocês não querem, sigam a vida de vocês. Sabe? Deixe o apego pra trás. Não se apegue mais ao passado. Deixe coisas novas entrarem na vida de vocês. Sigam a vida de vocês. E deixe essa pessoa pro espiritual. Isso também pode ter sido um karma na vida de vocês pra um aprendizado. Tá? E vocês não aprenderam isso ainda. E o espiritual vem vindo pra falar isso. Tá bom? Próximo tema que eu vou ouvir hoje à tarde é novo amor. Tá? Se inscrevam no canal, aperta o sininho de notificação e deixe um gostei pra mim, pro crescimento desse canal, tá? Pra espiritualidade chegar e falar como ela fala. Compartilha esse vídeo também. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Ope, tchau, Uriô. Obrigada, amores.